Começa agora o programa Goiás Cada Vez Melhor. Todo mundo sabe como é importante uma boa saúde pública. Na hora da doença, tudo o que a gente quer é um bom atendimento rápido, cuidadoso e gratuito. Em todo o Brasil, a saúde é de responsabilidade do governo federal, das prefeituras e dos governos estaduais. O problema da saúde em Goiás está no atendimento primário, nos ambulatórios como o CAIS e os SIAMES, que não são do Estado. E está também na falta de hospitais regionais, que obriga os pacientes do interior a buscarem atendimento em Goiânia. Goiás já teve bons hospitais regionais no tempo de Henrique Santilo, mas quando o PMDB atrasado assumiu o governo, passou os hospitais para os municípios. Não considerou que eles não têm dinheiro para mantê-los. O HGG ficou fechado por oito anos. Para o PMDB, fechar hospitais era economia para o Estado, uma prova da insensibilidade dos governantes do PMDB. Mas os goianos têm Marconi e ele está recuperando os hospitais regionais para aliviar as prefeituras. Está trabalhando para levar a mesma qualidade do Hugo de Goiânia a todo o Estado. Os investimentos em saúde crescem a cada ano e já estão chegando a 14% do orçamento do Estado. A política de parcerias com organizações sociais, implantada por Marconi, é um grande sucesso. Ela tornou a saúde pública do Estado tão eficiente quanto a dos hospitais privados. Bom dia, seu João. Tudo bem? O HGG é um hospital maravilhoso. Minha família quase toda trata aqui. Melhorou demais com a reforma. A gente tem inúmeros equipamentos para poder proporcionar ao paciente uma assistência de qualidade. Nós somos referência em algumas especialidades, como por exemplo na cirurgia vascular, na cirurgia bariátrica para os pacientes com obesidade. E hoje nós vemos o quanto é importante uma boa organização na administração da saúde pública no Estado de Goiás. Dez horas você vai comer uma frutinha. Nós trabalhamos com muito prazer em estar num hospital em que eu tenho tudo que eu necessito. Isso não deixa a gente sair sem a gente estar melhor. Não tem nem como agradecer. O trabalho na saúde tem que ser permanente e humanizado. A busca de soluções nunca acaba. Melhorar a saúde é um desafio de todos os dias. Aqui em Goiás, nós melhoramos muito a qualidade de atendimento da rede estadual pública de saúde. Isso só foi possível porque modernizamos a gestão com o empenho dos nossos servidores e o auxílio das organizações sociais de saúde. Nós adotamos as soluções mais atualizadas e equipamos todos os hospitais com a tecnologia de ponto. Estou seguro. Se tem algo de que me orgulho é o de termos construído juntos aqui na nossa terra um serviço público estadual exemplar na área da saúde. É com Marconi que chegamos aqui. Somente neste mandato, Marconi criou mais 370 leitos de UTI, 94 no interior do estado. Ele fez 555 parcerias com organizações sociais e prefeituras. Contratou 830 novos médicos e mais de 3.500 servidores para a rede de saúde. Marconi entregou 288 ambulâncias às cidades goianas. Ele reformou 12 hospitais, está construindo outros 4 e fazendo mais 11 unidades de saúde. Meu nome é Neuzilma Rodrigues. Estou aqui desde 2001. A referência principal não só do estado, mas de todo o centro-oeste é o URI. Nos casos de pacientes acidentados, os baleados, vítimas de agressão física. Daí a razão da gente atender um volume tão significativo de casos desse tipo. Nós fazemos em torno de 40 cirurgias por dia. Hoje eu não tenho deficiência nenhuma de insumos, materiais. Além de ser um pronto-socorro, é um hospital-escola de referência nacional. O UGO hoje tem quase mil estagiários em todas as áreas de atuação. A gente pôde acompanhar esse crescimento desde que modificou o sistema de gestão. O UGO para nós hoje não é só referência do poli-traumatizado. O UGO é a instituição hospitalar do estado de Goiás que resolve os problemas do estado de Goiás. Qualquer um de nós, quando tem um problema de saúde, quer sempre o melhor. Quando a gente chega ao médico, chegamos frágeis, com dores, muito preocupados. É por isso que não basta a nossa rede de saúde ter uma alta qualidade técnica, com profissionais muito competentes e motivados como nós temos. A saúde pública estadual precisa cada vez mais atender bem as pessoas, com atenção, com carinho, para aliviar o seu sofrimento. Nada é mais importante na saúde pública do que um atendimento humanizado. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como co-terapeuta. Então os praticantes, que são os nossos pacientes, vêm para cá e têm um tratamento com a fisioterapia, com a terapia com a fonoaudiologia, terapia ocupacional e a psicologia. Essa gama de terapeutas realmente é uma inovação no estado. Viva! Eu tenho toda a estrutura que o Caleb precisa, não só o Caleb, mas eu também. Porque os profissionais são as pessoas muito educadas, muito dedicadas. Tudo que eu estou adquirindo aqui no Clê, é tudo que uma mãe espera de um filho com paralisia cerebral. É tudo. Não foi pouco que Goiás conseguiu com o Marconi trabalhando firme para o bem-estar das pessoas. Mas ainda há muito a ser feito. Veja os próximos passos de Marconi na saúde. Com Marconi governador, Goiás vai seguir adiante nos avanços da saúde. Marconi vai trazer o programa Dose Certa para Goiás. É mais remédio gratuito para quem precisa. Marconi vai implantar o tratamento dentário na rede estadual de saúde. Todas as regiões terão ambulatórios de especialidades e a rede de hospitais de urgência será fortalecida. O Hugo 2, na região noroeste de Goiânia, está quase pronto. Já instalando os equipamentos. Será inaugurado em breve. Com ele, Goiás consolida um grande avanço na saúde pública. Uma rede de hospitais de urgência em todas as regiões do estado. Seis unidades já estão implantadas. O Hugo e o Hospital Materno Infantil em Goiânia e os hospitais de Anápolis, Aparecida, Santa Helena e Trindade. A reforma do Hospital de Valparaíso foi concluída e entregue ao município. Mais dois hospitais estão em obras. Em Uruaçu e Santo Antônio do Descoberto. E o de Águas Lindas vai começar. Marconi vai consolidar a rede estadual de hospitais de urgência. Já existem seis unidades em funcionamento. O Hugo 2 já está contratando profissionais e instalando equipamentos. Marconi vai ampliar a rede com a construção de mais três hospitais para desafogar os postos municipais e levar a saúde padrão Hugo mais perto de todos os goianos. Vote Marconi 45. Goiás cada vez melhor.